O Jantar de Natal do Futebol Colomarinhas reuniu cerca de 400 pessoas. Diretores, atletas, técnicos, funcionários, sócios e simpatizantes, num ambiente de amizade e confraternização, foi aquilo que se sentiu neste jantar. O que é que representam ter o estádio com o seu nome? Olha, para mim foi um gesto que me realmente emocionou muito, porque desde a primeira hora que me empinhei, em facto, em dar a colaboração àquele grupinho que me apareceu para arrancarmos realmente com este clube. Achei que era a ocasião de terminarmos as obras, pôr as coisas mais certinhas, para se referir aos intervenientes na administração daquele espaço esportivo. E falando com a Câmara, falando com a Junta e também já sabe a direção do Futebol Colomarinhas, deixou-se à conclusão que de facto era hora de terminarmos as obras em si. E então, ou seja, olha, já agora, uma vez que ele nunca foi vencido, o que tinha acontecido com os anteriores, digo assim, acho que era a ocasião, também devesamos o campo, dar a bênção ao campo. E olha, se quisessem e se não se importassem, eu gostava muito que este estádio fosse dedicado a São José, porque já tínhamos o anterior, era o campo de São Miguel, que era o Padreiro da Paróquia. O primeiro foi o campo da Devesa, depois então foi dedicado a São Miguel, que é o Padreiro, sim. E eu, como sempre gostei-me de São José, fui sempre muito devoto de São José, gostava muito que de facto o estádio fosse dedicado a São José. E para tal também quis, como fiz, ofereci aquela imagem que lá está, que é o Estado de São José, precisamente, como expressão da minha devoção àquele grande santo e também pela confiança que nele deposito em prol da rapaziada que ali desaste o desporto. Então eu me sugeria-se, olha, gostava muito que o Estado, se fosse possível, ficasse a chamar o Estado de São José. Pronto, e eu fiquei, cara, ia ser mesmo aquilo. Quando vamos a cerrar a lápide com a ativa da inauguração, veio-te ir lá o meu nome. Realmente foi uma surpresa muito grande, porque realmente eu não estava a contar com aquilo, e disse, olha, vocês, para cá, passaram uma rasteira, não era isso que eu queria. Mas é um reconhecimento. Sim, precisamente, por outro lado, também é outra coisa. Também achei que foi um ato de reconhecimento, não por ser por mim, porque sou em causa, mas sim porque foi um ato de reconhecimento das pessoas que, de facto, anotaram que alguém, algo tem feito para que o que hoje temos seja aquilo que é. E a gratidão, como eu costumo dizer, é uma virtude que nobrece e dignifica muitas pessoas, que é a que cultivam. Onde sempre que pode vai até o estádio. Isso também, no fundo, a sua presença é uma forma também de dizer que os marinhenses devem também apoiar o desporto e o clube de futebol? Sem dúvida, até porque foi isso que me motivou mais a mim, mais me motivou no princípio, que arranjaram algo que aglomerasse e valorizasse esta rapazinha, a segunda gente, as camadas mais jovens, porque já sabemos que nem todos vão à missa e à igreja, mas o desporto em si é uma escola, é um ambiente com bons diretores, é uma mais-valia para a rapaziada e depois também projetá-los para a sociedade. Há qualidades que se desenvolvem, há princípios que se cultivam, e portanto torna-se jovens mais saudáveis e mais capazes de fazer uma sociedade melhor para todos. E por isso, isso conforta-me bastante e anima-me bastante, e daí que eu sempre que posso estou presente e incentivo as pessoas, não é só deitar foguetes nas festas, porque as festas acabaram e os foguetes estouraram e ficou tudo na mesma. Nós estamos a preparar o futuro desta rapaziada com o desporto, portanto há que apoiá-los, ajudá-los, sobretudo quem está à frente, para lhe dar um bocadinho daquilo que vocês em casa, talvez não lhe dá, mas que é um complemento àquilo que vocês realmente deviam dar. Dar uma mensagem para os marinhenses, especialmente, mas para todos que nos acompanham, sejam para os que estão cá, sejam para os que estão fora. Olha, realmente esse momento é um momento sempre muito rico, no decorrer do ano, e portanto é um momento para nós nos aproximarmos mais um bocadinho e deixar-nos possível aquele espírito de fraternidade, de amor, que Jesus personalizou e desempenhou enquanto sebe connosco. E espero que todos os meus paroquianos, todas as minhas contrárias, se deixem possível por este espírito e que isso se manifeste nas nossas relações sociais, quer a nível familiar, quer a nível de grupos, quer a nível comunitário, e concretamente neste caso específico, também no desporto. Que o desporto seja sempre um momento de encontro, de descontração, mas também de valorização e para os que estão e para os que vêm ter connosco, porque realmente é assim. Portanto, espero que todos nós, marinhenses, sejamos viver bem o Natal e que depois no nosso dia-a-dia façamos com que esse espírito de Natal, de acolhimento de partilha, seja ativado, porque se assim fizermos, naturalmente temos uma paredezinha mais rica, mais próspera, mais agradável para os que estão e para os que virão e também damos um contributo a seu modo para que o nosso país e o mundo seja melhor. Esse que eu espero e peço ao menino Jesus para ele, para todos vocês também, através do meio de comunicação social, porque a vossa missão é muito importante, também tendas muita influência no que se passa, a transmitir o que se passa para aqueles que estão mais distantes, mas que os aproxima também da realidade que são as nossas comunidades e a nossa vida no dia-a-dia. Uma festa de Natal, mais um ano, o que é que representa esta festa para o clube? Representa realmente a união da família marinhense, todos os natais têm sido um sucesso, têm superado sempre as expectativas, cada vez mais as pessoas têm aderido, que é um bom sinal, é um bom sinal que a crise também está-nos um bocadinho a deixar e os pais continuos já estão outra vez a voltar em massa para realmente para estes convívos, é o que nos interessa, a reunir a família e é sempre bom, é sempre bom ver cada vez mais as pessoas a participarem nestes eventos marinhenses. E os marinhenses têm colaborado? Colaboram, colaboram, mas não da maneira como a gente estava à espera, ou seja, sabemos que vimos tempos difíceis, ainda continuamos neles, as pessoas estão um bocado receptivas em relação a gastos e isso, em relação a sócios, temos um universo de 1.300 sócios numerados, ou seja, mas o que a nós salva não é esse número, o que nos salva é aqueles que atualizam as cotas anualmente e o número é muito abaixo desse número que eu disse, poucas centenas são aquelas pessoas que aderem à atualização das cotas. Nós fazemos apelos, podemos fazer, tentamos abordar, tentamos até pedir um bocadinho aqui a colaboração do nosso parque para que realmente nos dê aqui um apoio para que as pessoas colaborem mais nesse sentido. Tem-se notado um aumento, mas muito, muito, muito legeiro. Queríamos mais? Sim, eu na minha ideia quero mais, um bocadinho mais do que isto. Só claro que para isso também é preciso ter outras condições, para termos outras condições para trabalho no dia-a-dia e isso não é fácil, porque a nível de espaço de campo já nos começamos a atrapalhar uns aos outros, porque somos muitos atletas, são muitas equipas, já estamos a pedir a colaboração à escola EB23 das Marinhas para nos dar um apoio em relação a facultar o pavilhão, para conseguirmos descongestionar um bocadinho o campo e neste momento, sinceramente, estamos a pensar já a pedir um campo emprestado em pelado, exatamente para que se consiga fazer um trabalho mais, com outra qualidade, porque realmente não se consegue. Com um campo pessoal não se consegue fazer um trabalho. Então isso também no fundo vai atrofiar um pouco o clube? Sim, atrofia e nós sabemos as nossas limitações, por isso que eu digo, dentro das condições que temos, que não são fracas, mas dentro das condições que temos e daquilo que são os nossos objetivos, tem corrido bem, porque perante as condições que temos de trabalho e conseguimos manter este nível, eu que eu digo, se tivéssemos melhores condições, podíamos atingir outros patamares, mas isso é um passo que a gente vai dar de cada vez, pedíamos também aqui um bocadinho a colaboração e o apoio e a compreensão de quem está à frente realmente dos destinos do município, para que realmente veja isto, veja quem realmente está a prosseguir com este trabalho todo, neste caso a formação e destes clubes que cada vez têm a mais para o desenvolver a nível de classificação e a nível de atletas, por isso, não sei, temos aqui num dilema que a autarquia vai ter que tomar uma posição. Já tem conhecimento da autarquia desta vossa dificuldade? Tem, tem, eu tenho falado nestas questões já em outras situações, outras mesmo, quando foi a inauguração e a benção do campo no dia 23 de agosto, já puse este assunto em cima da mesa para que realmente comece a ser analisado, mas para já ainda não há um feedback, ainda não há matéria-prima para que digamos que realmente se isto vai para a frente ou não, estamos ainda aqui num impasse para decidir. Para essa gente toda que acompanha o Marinhas, que gosta de Marinhas, que vive com o Marinhas, um bom Natal, umas boas épocas festivas e para que regressem de pressa porque nós, essas pessoas, gostávamos de tê-las aqui perto de nós, que é a família marinhense, realmente que nós dizemos, quem gosta, gosta, gosta do símbolo, para essas pessoas de todos, um grande abraço, um feliz Natal para toda a gente, que corra toda a gente, que corra tudo bem. Música 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 Música